O povo está nas ruas no próximo dia 26, no próximo domingo, e a gente vai ouvir aqui na TV Antagonista o Kim Kataguiri, que é o líder do MBL, do Movimento Brasil Livre, o mais jovem desses movimentos que estão nas ruas. Tudo bom, Kim? Tudo bem, Madalene. Tudo bem. Kim, como é que você está acompanhando essas novidades todas na boca dessa movimentação? Muda alguma coisa na pauta ou apenas reforça o que vocês já estavam pensando? Acho que só reforça. É engraçado que os petistas colocam o impeachment como o grande golpe contra a Lava Jato. E a Lava Jato como a grande conspiração para perseguir o Lula e inviabilizar a candidatura dele em 2018. Então, quem foi para as ruas pelo impeachment está querendo o Lula em 2018. Segundo o raciocínio dos petistas. Porque o impeachment é para acabar com a Lava Jato. A Lava Jato é para acabar com o Lula. É verdade. Então, a gente fez o impeachment para acabar com a Lava Jato e o Lula é inviabilizar a candidatura em 2018. Interessante o raciocínio, não é? Não, eu acho mais interessante o raciocínio ainda que nas redes sociais, assim, a gente vê muito entre a moçada aquela coisa assim, cadê as panelas para isso? Cadê as panelas para aquilo? Que é um sommelier de passeata, que é uma nova profissão que está surgindo entre os petistas. Porque, assim, o cara não faz nada, você precisa lavar uma louça, fazer uma salada de fruta, não tem um. Mas, para ser sommelier do que os outros fazem, tem um monte. Diz que é contra terceirização, mas quer terceirizar a própria responsabilidade, né? Vai lá e protesta para mim. Vai lá e faz para mim. Mas, assim, essa pauta que vocês vão lá, tem muita gente perguntando aqui se vocês estão a favor da... Se vocês vão misturar aquela pauta das armas junto nessa passeata. Eu queria saber. Sim, inclui a aprovação do PL 3722. Qual que é o PL 3722? É o quê? Cada um vai ter uma... Não, não é assim. Muita gente pensa, né? É, então, que é isso que eu quero saber. MBL quer que todo mundo ande com um fuzil na rua, não é assim. Ah! Não é assim. Tô brincando, tá. O que a gente defende, né, é que... Hoje a gente tem uma série de critérios objetivos ali para você ter uma arma e um critério subjetivo, que é a Polícia Federal decidir se você tem a necessidade ou não de ter essa arma. Então, o que acontece na prática, né, com esse poder discricionário? Se você tem um aliado político ali, um deputado, um senador, ou se tem um amigo na Polícia Federal, você consegue o registro. Se não, não. Hum... O que a gente defende é que só esse critério subjetivo seja retirado. Mas você ainda precisa fazer o curso, demonstrar que sabe atirar, não ter antecedentes criminais, fazer o teste psicológico, enfim. Todos os critérios objetivos é como tirar a CNH, só que para a arma. Da mesma maneira, mas sem aquele... Sem indicação política, sem nada do tipo. Sem a influência de um poder subjetivo que vai dizer se você precisa dar arma ou não. Ah, o pessoal aqui está perguntando se colocar muitas pautas não dilui a força da manifestação. Eu acho que as pautas estão bem focadas, né, mesmo porque existem pautas diferentes entre o MIBL e o Vem Pra Rua, mas acho que os dois focos principais estão lá. Que é, primeiro, lutar contra essa reforma política que está sendo debatida no Congresso, com lista fechada e financiamento público de campanha. E contra a ideia do Vicente Cândido, né, que é o relator da reforma política na Câmara, que é do PT, e do Edson Lobão também, que é presidente da CCJ no Senado, de anistiar crimes relacionados ao Caixa 2. Acho que isso é unânime, está todo mundo absolutamente contra. E a manifestação, o foco, vão ser esses dois pontos. Os outros pontos nós também defendemos, vamos deixar claro nos discursos, vamos deixar claro nas bandeiras, nas faixas, etc. Mas o foco mesmo é combater essa reforma política, que não é uma reforma política, não é um retrocesso, e essa tentativa de anistia. Porque parece que o período que a gente ficou fora das ruas, deu uma acalmada ali no Congresso. A gente falou, ah, não, está tudo certo, ninguém mais está ligando para a Lava Jato, ninguém mais quer saber de nada, e não é bem assim. E esse é o recado que a gente quer dar no domingo. O pessoal está achando que está meio, como é que eles falam, que está meio, vamos dizer, que não está tão forte o movimento como foi, por exemplo, na época do impeachment. Eu também acho isso. Sim, com certeza. E nunca será. Porque o impeachment era um momento histórico. Era uma bandeira que reunia, engajava milhões de pessoas, influenciava o país inteiro, era o presidente da República. Essa pauta também influencia o país inteiro, mas querendo ou não, não é tão histórica quando foi a bandeira do impeachment. Não junta tantos grupos, tantos movimentos quanto a bandeira do impeachment, mas ainda assim, é importante marcar presença, é importante estar na manifestação, e se você acha que a manifestação não está sendo divulgada o suficiente, ajude, faça a sua parte também. Vocês estão botando lá no Facebook do MBL, onde vai ser a concentração, esse tipo de coisa? Vai ser ali na Avenida Paulista, vão ter vários movimentos ali espalhados, o Caminhão do Momento Brasileiro vai estar ali na Alameda Campinas, ali na parte da Paulista, e é isso aí. Tem que estar lá, duas horas, domingo, vai estar todo mundo lá. Todo mundo junto. Ó, o pessoal aqui está perguntando do fim do foro privilegiado. Também, também. Então, é basicamente, fim do foro privilegiado, contra a anistia do Caixa 2, contra o aumento do fundo partidário para o financiamento público de campanha e contra o voto em lista. Essas pautas são comuns praticamente de todo mundo que eu conversei. Sim, sim. Aí o que muda um pouco entre um e outro? É a questão de arma, não arma, reforma da Previdência, os posicionamentos, mas são coisas pontuais. Sim, sim, exatamente. Ó, o povo está perguntando aqui, Kim, se você é o novo Lindbergh. Não sou o novo Lindbergh. As pessoas têm essa visão, né? De que, de certa maneira, a política, ela é um ente metafísico ali, etéreo, que encostou em você e virou bandido. Ah, não, o Lindbergh, ele também era um líder de movimento democrático, virtuoso, aí ele entrou para a política e se estragou. Não é bem assim, né? Quem geralmente acredita que é o meio que forma o indivíduo é a esquerda, não é a direita. O Lindbergh, ele sempre foi canalha. Ele sempre defendeu as pautas que ele defendeu. Ele sempre esteve ao lado do Lula, ele sempre foi defensor do comunismo, né? Acho que teve até uma melhora do Lindbergh ativista para o Lindbergh político, porque o ativista era revolucionário, queria matar todo mundo e fazer a ditadura comunista. Esse aqui só quer roubar. Melhorou. Foi um avanço. Melhor roubar os nossos bolsos do que a nossa democracia. Então, teve um avanço. Então, é baboseiro, isso é um novo Lindbergh. O Lindbergh sempre foi aquilo, não se transformou porque a política foi lá e encostou nele. Mas tem uma questão dele ter sido alguém que, de certa forma, era... Ele era um líder de juventude e aí ele virou um politicão. Você pretende virar um politicão? O que é um politicão? É um cara acomodado no sistema? Não, não, jamais. Mesmo porque as próprias ideias já divergem de início. Eu defendo que os políticos tenham menos poder e que o poder seja mais descentralizado entre a sociedade. Você acha que é possível não ser engolido? Porque eu vejo, sei lá, o Holliday entrou para a política. Sim. É uma coisa ainda muito recente para a gente avaliar no que vai dar. Mas, por exemplo, quando o PT entrou nos cargos de poder, quando o próprio Lindbergh entrou, eles fizeram um discurso de que ia ser super diferente. Você acha possível entrar no sistema sem se deixar seduzir pelo sistema? Com certeza. O PT, ele, de fato, ele entrou promovendo um discurso de que ele mudaria tudo. E, de fato, mudou. Piorou bastante. É verdade. Não só utilizou corrupção para encher os próprios bolsos, como os antecessores, mas usou corrupção para submeter o legislativo ao executivo. Foi bem pior. Atentou contra a separação do poder. As nossas ideias sempre foram, sempre vão ser de defender a descentralização do poder, de defender a separação dos poderes e vai continuar sendo dentro da política. Se a gente não acreditar que possa ser feita uma mudança entrando na política, qual que é a alternativa? Pegar um tanque e fechar o Congresso. Verdade. E aí, não existe alternativa fora da política. Isso é uma coisa que as pessoas precisam entender. Se a gente ficar com essa mentalidade de que a política é uma mão de midas às avessas, que tudo que encosta... Como tem na Madeleine, virou bandida. Se a gente ficar com essa mentalidade, quem que se beneficia desse discurso? Enquanto a gente fala para os nossos filhos, olha, meu filho, nunca se envolve com política. Política é coisa de bandido, política é coisa de ladrão. Se eu ligar para minha mãe agora e falar, mãe, quero me candidatar. Ela vai falar, meu filho, você estudou, não te criei para isso. Só para o que você está fazendo. E o que você acha, Renan Carilho, você está falando para o filho dele? Meu filho, jamais saia da política. Fique aqui, isso aqui é uma maravilha. Gente decente não entra aqui, vai ter só gente do nosso tipo. É isso. Se a gente mantivesse mesmo o discurso, os mesmos coronéis de 100 vão continuar lá. É a hora da virada. Tem aqui um monte de gente perguntando, só uma última pergunta. Se vocês do MBL têm relacionamento com o PSDB? Com o PSDB, se a gente tem relacionamento, sim, a gente conversa com todos os partidos. Não, mas eles estão falando que vocês são ligados ao PSDB especificamente. Vocês estão falando do Dória ultimamente. Dória, você pode ter certeza, o MBL apoia 100%, inclusive, porque o Dória saia presidente em 2018. Agora, se vai falar de Aécio, Alckmin, Serra, de qualquer um desses velhos caciques para a gente, eu acho que todos os três são uma porcaria. E se eu fosse financiado pelo PSDB, provavelmente não deixariam falar isso. É verdade, é verdade. Eles não iam ficar muito felizes. Ou iam diminuir a verba, sei lá. Dia 26, vocês têm um calendário que é diferente do calendário do Rogério Shecker, que teve aqui, porque não são outros horários, porque provavelmente nas cidades os horários coincidem, mas são outros lugares. E o Kim Kataguiri também vai estar com uma entrevista especial na nossa newsletter de domingo. Boa, maravilha. Valeu, viu? Obrigada. Obrigada.